Tá ok, eu que agradeço, perdão pela minha conexão, porque tá ruim mesmo hoje aqui em Roraima. Bem, eu sou a professora Leonilda, mestre no ensino de física, também aluna do MPF daqui de Roraima, Polo 38. Na verdade, eu sou egressa da turma de 2019, né, e trago aqui esse manuscrito com título Simuladores LabVirt no ensino de física em tempos de aulas remotas, uma abordagem contemporânea. Bem, é um recorte também da minha dissertação, que tem como título Plataforma Mudo no Ensino de Física, uma proposta de aprendizagem no processo de formação de conceitos de cinemática. O objetivo desse manuscrito é verificar a relevância do LabVirt como uma proposta de prática metodológica facilitadora da aprendizagem dos conceitos de física introdutória em tempos de distanciamento social, trazendo sugestões para as futuras aplicações e materiais tecnológicos complementares, como suporte de apoio e acompanhamento no processo do ensino e aprendizagem. Bem, o objetivo específico é analisar a aceitabilidade e usabilidade dos simuladores LabVirt nas atividades remotas dos discentes. Qualificar o sistema de apoio ao ensino remoto quanto às suas características de aplicação. Averiguar as contribuições dessas ferramentas no ensino básico em tempo de aulas remotas. Bem, sou professora aqui em Roraima há 12 anos, então, essa realidade agora das atividades remotas, ela veio um pouco que bem, chegou bem rápido para nós. Então, tivemos que nos adequar. E surgiu aí a nossa problemática. A utilização das simulações LabVirt como sistema de apoio e acompanhamento do ensino contribuirá para a aprendizagem dos alunos do primeiro ano do ensino médio das escolas públicas de Roraima em termos de atividades remotas. Então, foi partindo dessa problemática, pensou-se, né, em criar uma sala virtual para que o aluno tivesse o contato com o conteúdo de física. Tivesse, ele estava muito ansioso, então, que ele tivesse mais um contato, algo, para que diminuísse essa ansiedade dele, né, ociosidade dele. Então, os professores, alguns professores, começaram a trabalhar com o ambiente virtual, que é o Google Sala de Aula. Então, essa daqui é uma das minhas salas de aula. Dentro dessa sala de aula, nós, no caso, a professora que é da minha sala mesmo, inseriu algumas simulações. Então, trabalhei com os alunos essas simulações. E, na medida que o aluno ia, que nós íamos trabalhando essas simulações, na sequência, na própria sala de aula, no ambiente virtual, a gente ia fazendo comentários. Então, primeiro vinha a simulação na sala de aula, eles brincavam lá, e na sequência, sempre tinha a interação, né, os comentários deles. E eu vinha em cima da simulação perguntando. Com base nos conhecimentos científicos adquiridos, nesse processo de estudos, explique o que ocorreu no ponto de encontro de cada situação. E o aluno ia respondendo mediante o joguinho, cada simulação. Aqui nós temos 15 alunos, que cada um deu sua resposta diferente, né, que depende da velocidade, o ponto de encontro depende da velocidade, ocorre uma igualdade, os carros estão com a mesma velocidade, então, aí, cada resposta é de acordo com a simulação individual do aluno. A participação individual do aluno no ambiente. Veio a próxima simulação e o comentário dele. Ressalto aqui que após cada simulação, tinha uma pergunta para interagir. E, após a interação, nós tínhamos também um contato pelo WhatsApp, aonde a professora, no caso eu, perguntava para eles, como que eles chegaram àquela resposta? Por que daquela resposta, né? E, próxima simulação, que essa daqui eu considero uma das simulações mais importantes nesse processo. Aparentemente, não temos muita coisa a ver com física, né? Você olhar assim, quando são alunos de primeiro ano, ao olhar, poxa, não tem nada a ver com física, tudo bem. Tá lá, a simulação, eles começaram a brincar. E aí veio a pergunta. Com base na simulação do LabVirt, desastre ambiental, descreva qual a importância desses conceitos físicos para o ser humano. E o aluno começou a responder, né? Na plataforma mesmo. Alguns disseram que é para a gente calcular o tempo, velocidade, para quando mais fazer algum lançamento. Para quando nós for fazer um lançamento. Então, a simulação em si, se o aluno perder o momento exato dele fazer o lançamento, ele pode causar um desastre ambiental e a metade da floresta vai pegar fogo, né? Então, mas o que que isso, na verdade, tem a ver com a física lá para o aluno? Aí ele ficou pensando e disse, professora, o tempo, né? O tempo influencia muito na velocidade, que vai influenciar também no lançamento. E aí, ele chegou na conclusão sozinho. Só, com pouca interferência da professora. A professora lançou, né? A simulação e fez com que o aluno, ele, por si só, ele chegasse a uma resposta. Que ele viesse a identificar que o tempo é importante, né? O espaço que ele percorreu é importante para que ele viesse a desenvolver a velocidade exata e o local exato para soltar a bomba, para não causar o desastre ambiental. E isso ele interpretou sozinho. Então, isso é importante no ensino, né? Que no caso, no ensino de física hoje, a interpretação dos conceitos de física. Pelo menos para mim, que sou professora, é um desafio muito grande. Poucos nós conseguimos. Que o aluno faça essa compreensão, entenda que os conceitos de física não é apenas os números, e sim você tem que interpretar cada situação, identificar quem é o espaço percorrido, aonde é que está, qual é o tempo, e a velocidade. O que que significa isso? Então, eles interpretaram nessa simulação. Bem, aí, veio a seguinte pergunta para eles também. Após eles passarem esse bastante tempo em contato com essas ferramentas, foi perguntado para eles, como a plataforma virtual poderá contribuir no ensino e aprendizagem? Na visão deles, né? Claro, alguns responderam que poderá servir como um reforço do que já estudamos, né? Outro, para contribuir em sala de aula, acredito que ele possa tornar a aula mais dinâmica interessante para os alunos. É um ótimo recurso. Permite que os alunos não fiquem entendiados durante as aulas, e faz com que eles se interessam pelas aulas. Então, assim, mediante essas respostas, nós podemos ver que eles, que teve o interesse, sim, da parte do aluno, né? A utilizar o LabVirt, as simulações, mas, trago aqui os resultados faciais, né? Que essa ferramenta, as ferramentas inseridas no Google Sala de Aula, selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa, contribuiu na aprendizagem de conceitos do estudo do movimento, de modo que as situações de aprendizagem propostas tornaram-se indiferentes das situações estáticas simplesmente descritas no livro didático. Ainda oportuniza a concretização do conhecimento. Porém, o resultado aponta para um possível desinteresse dos alunos devidamente matriculados na instituição, ao se tratar da modalidade ambiente virtual, o que nos leva a evidenciar que esse recurso não está sendo aproveitado de uma maneira satisfatória pelos alunos da educação básica, no contexto vivenciado atualmente. Preocupante, mas compreensível, pois somente se é capaz de aprender o que se tem interesse. Então, assim, muitos dos nossos alunos aqui, eles, na maioria das aulas virtuais, que no caso as aulas via WhatsApp, que nós aqui agora estamos considerando uma aula presencial, né? Porém remota, eles não têm interesse, eles estão desestimulados, eles não querem participar, não estão querendo participar, mas quando volta para a sala de aula, o ambiente virtual, Google Sala de Aula, onde tem uma simulação, ele já sim, ele já se interessa um pouco, ele já é mais participativo, ele já, dependendo do horário, tem aluno que acessa até 11 horas da noite para poder fazer uma simulação, participar da simulação. Então, assim, houve sim uma participação da parte do aluno a utilizar as simulações, no entanto, ainda, para a realidade hoje, não está ainda muito satisfatória, está meio que parcialmente satisfatória. E as considerações? Bem, A Ausbell, ele esclarece que são as situações e problemas utilizadas nas atividades que fazem com que os professores identifiquem evidências de que o aluno aprendeu, pois essas atividades que fazem o aprendiz buscar uma resposta, a pensar, a fazer ligações cognitivas, que requeram o máximo de transformação do conhecimento existente. Então, a partir desse momento aí, ele pode, o aluno, ele pode ter feito uma coragem do conhecimento que ele já tinha, um novo conhecimento, e, claro, no decorrer dos anos que virão por aí, quem sabe, adquiriu aí uma aprendizagem significativa, né? Bem, e essas foram as referências utilizadas nesse trabalho, como eu já disse, foi uma adaptação da minha dissertação, então, que eu trabalhei com a plataforma Mudo, então, mediante essa plataforma, pensou, pensei logo no Google Sala de Aula, e foi isso. Muito obrigado a todos, peço desculpa pela conexão, porque não está muito boa. Eu acho que terminei, ou não? Terminou, deu tudo certo. Agradeço, tá, Leonilda, também a sua apresentação, foi dentro do tempo certinho, de dez minutos, tem alguns comentários, também uma apresentação relacionada à área do processo de ensino-aprendizagem, né? O Luan, que já tinha comentado na apresentação anterior, mas também encaixa aqui, eu sei que é importante um estudo, né? Em cima de um simulador que está disponível para o uso dos professores e professoras. Acredito que os simuladores possam ajudar muito na forma de visualização extra, né? E, também, ele adiciona aqui que isso seria interessante para complementar os estudos. O Alexandre traz uma pergunta aqui para você, que seria o seguinte, em seu estado, como tem sido realizadas aulas com os estudantes? Eles acessam o ambiente virtual de casa ou a escola é aberta para aqueles que não têm acesso? Bem, Alexandre, aqui no nosso estado, a nossa internet, ela é bem precária, então, assim, a escola está fechada, é claro que está tendo o... a parte administrativa está funcionando, mas o aluno, ele tem o pacote, ou ele tem internet na casa dele, ele está acessando da casa dele, né? O Google Sala de Aula e o WhatsApp, que é o contato direto que nós estamos tendo agora, é o Whats. Certo. Leonilda, a Maria da Glória também lhe parabeniza, tá? Obrigada. E eu vou fazer uma pergunta se você acha que o link do simulador antes para os alunos adianta. se você enviar, né, o link do simulador. Ah, eu gostei da pergunta da Maria da Glória, porque, assim, sim, Maria da Glória, é... eu apliquei essa... esse... como é que eu posso dizer? Essa minha sala vem trabalhando nela desde o final do ano de 2020, mas agora, com a pandemia, eu trabalhei mais fervorosamente, né? Então, esse ano, eu... para uma sala, eu entreguei... eu iniciei o bimestre já com o link para... entreguei o link para eles. Então, o que que acontece? E a sala também, eles tinham acesso à sala, mas o link estava disponibilizado. Não utilizei naquela aula, então, ficou lá. Só que, quando foi o dia para utilizar o simulador, já tinha alunos, tá? Interessante, porque já tinha aluno que eu não tinha falado nada com relação ao simulador, mas ele já sabia o que era para fazer, já sabia como que ele tinha que simular, como que ele tinha que manusear o simulador. Então, assim, eu acho interessante, sim, por quê? Porque o aluno, quando ele vê lá no ambiente, ele é curioso, então, ele vai fazer o quê? Ele vai logo testar, ele vai logo saber o que que tem ali. E foi isso que ele me disse, professora, eu já sei, eu já sei o que que a senhora está querendo, porque, ah, faz isso, você vai soltar a bomba em tal lugar, então, assim, eu achei interessante, eu achei muito importante. O primeiro contato, o primeiro simulador, eu não disponibilizei antes, não. Eu falei para eles, olha, tem que ser tal dia, nós vamos acessar, todo mundo acessou, mas os outros não, os outros já ficam na sala, e eles sozinhos acessaram, entendeu? sem o comando do professor, sem a intermediação do professor. Então, assim, vi por essa parte interessante disponibilizar antes, percebi o interesse deles, a motivação deles. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, a Bárbara também está lhe parabenizando. Obrigada, Bárbara. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá, Leonilda, em encerrar a sua participação.